Olá pessoal, eu sou Laelson Lima do programa Renascer da TV Liberdade E hoje estou aqui com a professora Maeli Obrigada Ela que é professora e está imbuída, já terminou praticamente É um projeto muito interessante junto com o professor Lenivaldo Ele que é professor da UNEAL, é coordenador do PROESP É sociólogo e muito dedicado às causas pessoais, principalmente às causas infantis E a gente justamente está aqui para falar desse projeto da UNEAL Com a coordenação do PROESP, através do professor Lenivaldo Juntamente com a professora Maeli, para falar sobre essa cartilha Que foi feita agora, sobre a violência infantil, infanto-juvenil Nessas épocas de pandemia Exatamente Professora, eu queria que a senhora comentasse Bom dia, muito obrigada pela oportunidade, professor Laelson E muito obrigada também a todos que estão aqui presentes E vão escutar falar sobre o conteúdo do nosso livro É um livro que vai se chamar Criança Protegida Que a gente tentou resumir o título para não ficar muito longo no livro Então ficou Criança Protegida, É Feliz E aí, vamos falar sobre... Quero começar? Quero? Acho que eu estou nervosa Desculpa Não, é isso? Olá pessoal Eu sou Laelson Lima, da TV Liberdade, do programa Renascer Estamos aqui hoje, junto com a professora Maeli Para falar de um projeto importante Que é uma cartilha Que foi lançada, que vai ser lançada ainda, daqui uns 15 dias Pela Uneal, é um projeto da Uneal Junto com o PROESP Coordenado pelo professor Lenivaldo E esse projeto nasceu juntamente porque Tanto o professor Lenivaldo Como a professora Maeli Eles são imbuídos nessa causa da violência infantil juvenil E resolveram participar desse projeto Fazer uma cartilha de orientação Para que as famílias, as escolas Tome os cuidados devidos com as crianças Quando ficam só, ficam vulneráveis e precisam de ajuda Então, eu queria que a professora Maeli Tecesse alguns comentários sobre essa cartilha E sobre esse projeto Obrigada, professor Muito obrigada pela oportunidade Bom dia a todos E a todas que estão aqui nos assistindo Obrigada pela oportunidade de falar sobre o projeto A cartilha, que virou um pequeno livro também É Criança Protegida é Feliz da Vida Vamos falar sobre os caminhos e as redes de apoio Que as pessoas podem buscar Quando estiverem precisando de ajuda Quando estiverem passando por situações de negligência De violência psicológica De violência física E de violência sexual Então, vamos dar meios E maneiras que as pessoas possam Encontrar uma solução para a sua situação Se for pelo Conselho Tutelar Podem fazer os registros das ocorrências De violência física, psicológica De negligência E até de sexual também Ou se for diretamente para a delegacia Podem ir para a delegacia Da delegacia, normalmente se dá um requerimento Que vai para o IML Fazer a perícia Se for violência física Faz a perícia da violência física Se for violência sexual Vai fazer a perícia da violência sexual E aí dará-se um andamento Um processo, um boletim de ocorrência Que vai se chamar as vítimas e as pessoas Para se constatar ou não A suspeita da violência sexual Ou da violência física De fato E se for pelo Conselho Tutelar Eles também têm possibilidade De também dar esses requerimentos Para você fazer a perícia No IML Nesse caso Sobre as mesmas situações Tanto de violência física Como de violência sexual Mas há pessoas que vão Diretamente à defensoria Então vai-se diretamente à defensoria E lá também ele pode fazer um requerimento Para fazer a perícia física Do corpo Se for violência física Ou se for violência sexual E se você for diretamente ao posto de saúde E não procurar nenhum dos outros três meios Aí também você vai fazer diretamente os exames Acredito que no hospital de emergência de Irapiraca Daniel Uli É o local indicado Onde há médicos preparados Para receber as pessoas de violência sexual Ou de violência física Então Mas acredito que nos outros postos de saúde Para quem não quer ir no local especial Quer só realmente fazer o tratamento Não quer comunicar nenhum fato Então vai diretamente Na unidade de saúde mais próxima da sua casa E procura fazer os exames Que achar por bem Para tratar da situação da violência física Ou da violência sexual Ou até da violência psicológica Buscando um tratamento Um apoio Que for necessário Professora E O que fez a senhora e o professor Lenevaldo Pensar em fazer essa cartilha de orientação Foram os números? A princípio Foi uma curiosidade E também por algumas pessoas E no meu caso também Pessoal Pessoas próximas Precisarem não saber Como buscar Onde eu vou O que eu vou fazer Então você fica sempre na dúvida Quando perguntam a uma certa entidade Alguns não sabem responder Ou até pelo contexto da situação Às vezes as pessoas ficam Ah, vou na delegacia Falar uma situação tão chata Não vou Então até os dados Se forem analisados Se percebe que as pessoas Preferem muitas vezes E só no posto de saúde Do bairro mesmo Ou no hospital mais próximo À sua casa Faz os exames necessários E não dá prosseguimento À situação da violência física Ou da violência sexual No caso não há suspeito De violência sexual Então é sempre uma questão Muito dolorosa Para quem passa por isso As pessoas Naquele momento Que você está vivendo aquilo Você não sabe onde ir Não sabe o que buscar Então eu acho que era Uma necessidade mesmo Das pessoas e da população Saberem terem um meio Que tivesse Em poucas páginas A gente procurou fazer Em pouquíssimas páginas Em 40 e poucas páginas Um organograma Que tem no fim do livro Até como uma maneira De você buscar ajuda Seguir os caminhos E seguir caminhos Exatamente Porque muitas vezes Professora Licença Muitas vezes As pessoas não procuram Os meios legais Até por não saber o caminho A cartilha está ensinando Justamente isso Por onde você começar E se precisar De maiores esclarecimentos Pode procurar também A universidade? Pode O professor Que tem dito Que ele Ele até Nesses dias Teve um Vizinha dele Que passou por uma situação De violência De suspeita Nesse caso Violência sexual E ele indicou O conselho tutelar Que ligou Para o conselho tutelar E encaminhou A situação E o conselho tutelar Foi a casa Da pessoa Que ele indicou E buscou Uma solução Porque a princípio A pessoa não queria Ir à delegacia Até Porque Não quis Naquele momento Vergonha Medo O medo O constrangimento De estar passando Por aquela situação Não queria Então Ligou-se para o conselho tutelar Que ela achou Que seria A entidade Onde ela sentiria Mais segurança De passar De contar Aquilo que ela estava Passando Naquele momento Então A gente pode indicar No caso Não pode resolver Mas indicar Orientar Indicar E orientar Sim Esse é o nosso papel Exatamente Professor A gente Assim No dia a dia A gente que tem Mais um pouquinho De experiência A gente vê Que a maior quantidade De estupro De vulneráveis A violência Dentro de casa Ela acontece mais Assim Dentro da própria residência Com os familiares E o que fazer A cartilha orienta As crianças As mães As mães As crianças Os pais A orientar Os seus filhos A se cuidar Quando estiverem Sozinhas A gente tentam A gente tenta fazer Uma orientação Muito leve No sentido De que Não buscamos Ser muito rígido Na cartilha Então Buscamos Uma orientação Bem leve Para a criança Entender Não deixe Que um adulto Toque nas suas Partes íntimas Se você quiser Mais esclarecimento No caso De um adulto Tem a lei 8.069 Barra 1.990 Que foi a lei Do ECA Do Estatuto Da Criança e do Adolescente Onde se fala No artigo 130 Que Os meios Que essa criança Pode buscar Ajuda E se proteger No caso De sofrer Abuso físico Sexual No caso De uma suspeita De um adulto Que queira Procurar ajuda A gente dá As leis Para quem quiser ler Buscar na internet E tiver curiosidade Está lá A lei 8.069 De 1990 Para quem tiver curiosidade De ler De buscar ajuda E a criança Tem o desenho Da criança Com um xizinho Nas partes íntimas Que ela vai Obviamente entender Que não podem ser Tocadas Mexidas Por um adulto Ou seja Por quem for Que esteja ao seu meio Que faça parte Do seu ciclo De convivência Porque às vezes Não é só o pai Não é só a mãe Às vezes é um tio Um conhecido Alguém que anda Naquele ciclo Padrasto É um padrasto Vizinho Vizinho Alguém do ciclo Familiar De amizade Que anda Dentro de casa Da família É uma situação Que é de vergonha Assim Vergonha Porque quem está passando Vai se ter vergonha Num momento E a cartilha procura Passar uma Uma versão leve Porque é para criança Então a gente procura O seu mais leve possível Leve possível A gente é Andando Vendo televisão Escutando o rádio Escutando o rádio Dentro das Dentro das reuniões Das conversas Rodas de amigo A gente é Não sabe O tamanho do perigo Que as crianças Passam Por seus pais Terem que trabalhar E às vezes As crianças Ficam Sozinhas Com Exato Com funcionários Com funcionários E muitas crianças Ficam sozinhas Mesmo Às vezes a mãe Tranca dentro de casa Que eu acho Que não é permitido Também deixar Trancada Seria abandono De incapaz Que também existe Na lei Que é No mesmo Os artigos 56 No artigo 4 No artigo 5 Principalmente É que mais Reflete a questão Dessa omissão Dos pais E não cuidar do filho Abandoná-lo Em casa Com alguém Ou deixar ele Passar por situações De maus tratos De situação Que leve a criança Realmente a uma situação Constrangedora Que não é só O ato do sexo Não só a suspeita Do sexual Mas pode ser também A violência física Também pode ser O maus tratos A negligência De não deixar A comida Para a criança Às vezes a criança Fica o dia todo Sem comida Em casa Sem os cuidados Necessários De saúde De educação Enfim Fica abandonada Então Esse também É uma das coisas Que o estatuto Da criança E do adolescente Também prevê E o livro procura Também Passar essa mensagem De forma leve Para as crianças Entenderem Que ela não pode Ficar sozinha Ela tem que ter Um apoio Tem que ter Uma garantia Tem que ter alguém Um adulto Cuidando Que cuide dele Que forneça Esses cuidados Básicos De saúde Que a lei Hoje também Prevê Que pode buscar Um auxílio Não consegue tutelar Em relação A mãe Que não tiver Mas o que eu queria Frisar aqui É o seguinte Tem mães E tem pai Que precisam trabalhar E às vezes Tem três Quatro filhos Pequenos De sete Oito Cinco Quatro anos De idade E que às vezes Uma É secretária Do lar A mãe Normalmente O pai Geralmente Sai para fazer Um bico Como pedreiro Como servente Como produtor rural Como trabalhador rural Sim, sim É E obrigatoriamente Eles não tem Assim alternativa Para deixar Seus filhos Com uma pessoa Mais responsável Mais Mais idade Sim, às vezes Não tem condição financeira Condição financeira Porque vai cuidar Para trazer alimentação Para dentro de casa E nosso município Não é só nosso município É estrutura de país Não tem creche suficiente Para abrigar Todas essas crianças Então É A criança fica Muitas vezes Com as portas abertas Mas Brincando na rua E às vezes Fica com aquelas mães Que Mais cuidadosas Não faz Por mal Mas por necessidade Fecha a porta E deixa as crianças Fechadas Quando acontece Esse problema De as crianças Ficaram brincando na rua E serem também Estrupadas Por menor de idade Também Por um garoto De 15 anos De 14 A cartilha Também fala sobre isso? Não 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 falamos Diretamente sobre isso Damos A lei Quem tiver curiosidade Pode buscar a lei Ou buscar os caminhos Os encaminhamentos As redes de apoio Que seria Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social Nesse caso O conselho tutelar Ou a delegacia Buscar esses apoios Essas redes de apoio Para tirar essas dúvidas E sanar essas situações Não buscamos Esses casos específicos Fomos mais para o geral mesmo Independente de quem seja Que pratique O abuso é errado Porque às vezes A criança Às vezes Ah, se for um adulto Pode E se for uma criança Não pode Tem que cumprir a lei Tem que ver o que a lei diz Às vezes a criança Pode ficar nessa dúvida Será que se for com Pessoal Pode E com uma criança Se for um adolescente Pode Não, não pode Independente de ser um adolescente De 14, 15, 16 Não pode Se for o pai O tio, o avô Não pode Também não pode Então Vamos para a situação geral Sem especificar Quem A quem É interessante Que as mães As famílias Saibam Que Não pode Utilizar-se De De crianças Para Fazer Brincadeiras Sobre isso E a educação A gente sabe Que é tudo Na escola Inclusive um ambiente Para as crianças Se abrirem Contar para as professoras Porque a professora É uma segunda mãe Principalmente quando é Do sexo feminino Você sabe que a professora Ela se dá Assim As alunas Confiam muito Confiam muito Na professora Para falar Sobre Sobre essas partes Confiam Confiam Mais na professora Do que na mãe Às vezes por vergonha Da mãe A mãe não é aberta Para Para falar sobre essas coisas E as crianças Ficam Com vontade de perguntar Para saber Mas não tem acesso A mãe Abertura Da família Ao pai nem se fala Porque dificilmente A criança do sexo feminino E até do sexo masculino Ela não tem essa liberdade Toda com o pai A gente vê que é difícil E a gente sabe Que a professora Tem que Estar na sala de aula Explicando Que brincadeiras Que não deixa Os dois felizes Não é brincadeira A brincadeira É aquela que deixa As duas partes felizes Exatamente A professora tem que ensinar Bater diariamente Que aquelas partes Que está com o x São partes íntimas E não pode ser tocada Nem por criança Nem por outra criança Nem por adolescente Nem por adulto Muito menos por adultos E é na escola Que faz essa parte De educação Então Seria assim Bastante importante Através dos veículos De comunicação Que fosse cada vez mais Incrementado Nos veículos de comunicação Na TV Nas rádios Nos clubes de serviço Com folhetos Para ensinar também Os pais O que é que deve Querer para os seus filhos Sempre pensando No bem estar Dos filhos A gente está falando Em violência sexual Mas tem a ver A violência física Negligência O abandono O abandono A violência psicológica O bullying O bullying O stalk O stalk 14.132 Pronto Então tem todas essas coisas Que são Que geram violências E deixa Que torna a criança Mais recalcada Mais triste E pode se transformar Em um adulto Violente depois Exatamente Além de prejudicar O desenvolvimento escolar Dele para sempre Porque às vezes Aquela criança Que teria um futuro Brilhante Como um aluno Da UNEAL Como um filósofo Como um sociólogo Como um jornalista E a partir Às vezes De um fato Marcante Na sua vida Ele vai estagnar Fica sem rumo Sem solução Não sabe o que fazer E acaba Que às vezes Nem presta vestibular Porque fica preso Aquela situação Aquela imagem Fica vivenciando Do passado Aquele passado Que foi doloroso Para aquela pessoa Que passou por aquilo Então Às vezes Estragou a vida Daquela pessoa Para sempre Aquela situação Então é muito importante A conscientização Que as pessoas Se conscientizem Seja um vizinho Seja um primo Seja um tio Seja quem for Que possa conscientizar E que saiba Que alguém Está vivendo por isso Que possa denunciar Que possa procurar ajuda Se não for na delegacia Vá no conselho tutelar Se não achar Confortável O conselho tutelar Procura A unidade de saúde Mais próxima Da sua residência Que às vezes Se é uma pessoa Mais próxima Que Ah, porque Se eu for No local No conselho tutelar Ou se eu for Numa delegacia Ou se eu for No CRAS Alguém pode desconfiar Mas talvez Na unidade de emergência Ninguém Desconfia Ou na unidade básica Nesse caso de saúde Ninguém desconfiaria Porque às vezes Você vai fazer um exame Vai tomar uma vacina E você pode chegar lá E comunicar Que está passando Por essa situação E pedir socorro Ou pedir ajuda Ou pedir um apoio De como vai resolver Sua situação Que às vezes Você está tão sem rumo Que você não sabe Aonde buscar ajuda O que fazer Onde ir Quem eu posso pedir ajuda Então Você vai pedir A sua ajuda No caso Quem necessitá-la dela Para a pessoa A quem você se sentir Mais confortável Ou a entidade A quem A pessoa No caso A criança O adulto O adolescente Que se sentir Mais confortável E que achar Que tenha um apoio Melhor Para aquilo Que ele deseja O ideal Seria que no futuro Aqui em Arapiraca Que as entidades públicas Seja a defensoria pública Seja o juiz Da infância Da juventude Doutor Alberto Seja a delegacia Da infância Seja o conselho tutelar Seja as unidades básicas De saúde Pela secretaria de saúde Todos eles Pudessem ser coligados E houvesse uma rede De apoio Que essas denúncias Mesmo que sejam anônimas Mesmo que a pessoa Não queira dar prosseguimento legal Não queira Fazer boletim de ocorrência Não queira Processar aquela outra pessoa Legalmente Enfim Mas que existisse Um programa Onde pudesse fazer Esse registro E esses dados Fossem mais consistentes Porque quando a gente Busca os dados A gente não encontra Muita consistência Encontra um pouco De abertura E não sabe se está repetido Os dados de uma entidade Com a outra E acaba que a gente Não consegue ter uma certeza De quantas pessoas Exatamente em Arapiraca Estão passando por estupro De vulnerável Ou passaram por estupro De vulnerável Ou que está sendo Violentada Ou que está sofrendo bullying Ou que está sofrendo stalk Então a gente não tem Um dado consistente Mas espero que no futuro Quem sabe a gente consiga Encontrar essa linha Que todos os órgãos Consigam se ligar De uma maneira Ou de outra E termos Um dado consistente Para que a gente Até possa buscar Também outros meios De divulgar E de trazer ajuda Para essas pessoas E essas crianças Nesse caso Que estão passando Por essas situações Então é isso Então O recado que eu deixo Aqui para as mães É que quando Sentirem As mães sentem As mães às vezes sentem Quando a criança O avó Que tem criança Que é criada Pela avó Exatamente Pela tia Pelo padrasto A madrasta Ou por qualquer Uma dessas pessoas Que Mesmo que não queira Porque tem gente Diz Ah não Se você denunciar O seu pai Ele vai preso Se você denunciar O seu padrasto Ele vai preso E ele é a única pessoa Que vai trazer comida Para a nossa casa Então você vai denunciá-lo É muito difícil Mas a gente Deixa o aviso Aqui para as mães Quando sentirem Quando sentirem Que estão sendo Que as suas filhas Ou os filhos Ou filhos também Estão passando Por um momento As mães conhecem Quando o filho Não está normal Sim Aí procure Assim A gente O que me vem na cabeça Professora Logo de início E eu acho Que a pessoa Com quem a criança Tenha mais liberdade É a professora É na escola Que sente mais segura Ali ela sabe Que está protegida Então conversa Com a professora A professora Manda chamar a mãe Conversa com a mãe Conversa com o pai Pergunta O que está acontecendo Se responsabiliza Para mostrar Os caminhos Direitinho E não deixe Que essa pessoa Que está abusando Dos seus filhos Pode ser até o pai Pode ser até o padrasto Pode ser o tio Pode ser o vizinho Mas se impune Porque aí Só através Dessa Dessa proibição Do cumprimento Da lei E a gente sabe Que aqui A gente tem pessoas Muito sérias Que fazem o trabalho Com muita Honradez Com muita Correção Com muito amor Com muita determinação De querer fazer a diferença Eu conheço Doutor Alberto Eu conheço Doutor Walter Ascioli Eu conheço Alguns promotores Aqui Doutor Saulo Doutor Napoleão Doutor Rogério Essas pessoas São de uma seriedade Incontestável Aqui do nosso estado Sim, são pessoas Excepcionais Que estão assistindo E muito aberta Muito aberta Para a conversa Escutam E tomam as providências Legais Então as mães Que estão Nos assistindo A gente Passa O recado Que Observe Suas crianças Mesmo no transtorno Do dia a dia O cansaço O estresse Mas observe Como estão Suas crianças Oriente Para elas Irem Para a escola Oriente Para elas Fazerem amizade Com as professoras Com as outras Coleguinhas Coleguinhas Algumas crianças Podem ter Essa convivência Dentro de casa E que a gente Não sabe Mas E é importante Também passar Essa mensagem Que se estiverem Passando por isso Não use droga Tente Superar Essa situação Ou buscar ajuda Nas unidades De saúde No conselho tutelar Para encontrar Uma solução Porque a droga Também destrói A vida das pessoas A gente ia falar Também de droga A professora Foi bom Que ela Que ela Que ela Que ela Que ela Que ela Um passo Mas Também As mães Acreditando Em seus filhos Elas Às vezes Negligenciam Sim Mas se a gente Chegar em casa E Não tem Condições financeiras De Doar Recurso financeiro Para uma criança E a gente Vê chegar Com Uma roupa Diferente Com um tênis Diferente A gente tem que Procurar saber Quem foi que doou Onde ela comprou E como comprou É sempre bom A gente ficar alerta Com coisas Que as crianças Adquirem na rua Não foi o meu colega Que me passou Foi o Meu vizinho Que me doou Aí a gente tem Que saber Por que foi Essa doação Porque doou Então Isso aí É vida Também De acontecer Um mal maior E falar Também Mostrar Exemplos Das pessoas Que São drogadas E que estão Abandonadas Que Desestruturaram A família Porque uma pessoa Drogada Desestrutura A família É sempre É sempre bom As mães Estarem em contato Com a escola Principalmente Quem puder Para receber instruções Porque a professora Tudo começa na escola Desde cedo É verdade E o próprio estatuto Do ECA Da lei 8.069 De 1990 Também comenta isso Que as professoras E as escolas De ensino fundamental Têm essa responsabilidade De observar Essa existência De criança Que possa estar passando Por situação de abuso De violência Enfim E comunicar O conselho tutelar Então Hoje Já existe Essa abertura Através do conselho tutelar De saber Quem é essa criança Se ela está Não passando nas provas Faltando muito As aulas Então procurar saber A professora Buscar o conselho tutelar Para informar E para que o conselho tutelar Também possa buscar A mãe O pai Ou o responsável Por essa criança Até para identificar O que ele está passando O que ele está vivendo Para que ele não consiga Assistir a aula Ou não consiga Nem sequer fazer As provas da escola Muitas vezes E ficar repetindo de ano Às vezes Vezes e vezes Por conta Às vezes De estar sofrendo Em casa Alguma situação Seja psicológica Seja física Seja sexual Então Isso tudo é bom Ter essa conjunção Da professora Como o professor falou Do professor Que agora também é a professora Nas escolas fundamentais Em Arapiraca Para passar Esse feedback Para o conselho tutelar Poder fazer Essa ajuda A essa família Que esteja passando A gente ia para a escola Na minha época Para aprender português Matemática História E geografia Hoje a gente sabe Que a escola é muito mais Do que ensinar disciplinas Exatamente Hoje a educação De modo geral É o que a gente busca Nas escolas Tanto as disciplinas São importantes Como as orientações Em educação familiar Ensina Ensina e tira Muita gente Da pobreza Do abandono A galgar Outros Outros patamares Na vida Tudo começa Com a escola Infantil E se o aluno E se o aluno Se a criança Entra logo Em uma escola E pega um grupo De coleguinhas Estudiosos Educados Que segue as orientações Das professores A gente Acompanha essas crianças E vê que ela Chega onde ela quer chegar Quando há um desvio De função Ou procura aqueles Mais engraçados Aqueles que não tem muito compromisso Junta com os ensinamentos Que as vezes Não recebe da família E também se desvirtuam Exato Mas tudo começa na escola Então eu queria alertar Para as mães Que mandem seus filhos Para as escolas Olhem seus cadernos Façam perguntas Sobre os professores Que as vezes Os alunos Podem ser também Sofrer violência Dentro da escola Não é professora? Exatamente As vezes sofre o bullying E sofre outras situações Até o stalk também Hoje já há Situação do stalk Dentro da escola Porque como há A internet Celular Então tudo hoje Não está só na rua Mas também na escola Um aluno Perseguia a outra aluna Ou outro aluno Perseguia outro aluno E assim Sucessivamente Mas as redes de apoio Estão aí Para ajudar E buscar ajuda E solução Porque Segundo um estudo Inglês De uma Inglesa Que ela fez um estudo Na África E crianças Que foram acompanhadas Psicologicamente Duas vezes por semana Durante um período De um a dois anos Eles conseguiram ter sucesso Na vida E conseguiram fazer faculdade E ter melhores empregos E virarem até Pessoas de sucesso Por conta de Ter esse acompanhamento Embora Vivesse situação de miséria De fome De Enfim Situações Muito Tristes De violência física E sexual Mas só Em ter esse acompanhamento Uma vez Ou duas vezes por semana Durante um a dois anos Fez toda a diferença No futuro Dessas crianças Na África Então é sempre Diferente É, a gente nota Eu conheço Várias pessoas Homens Formados De sucesso Que estão Que viraram médicos Médicos Advogados Juízes Que mesmo Às vezes tendo vivido Numa família Problemática Humilde Sem dinheiro Sem condição Mas conseguiram Ultrapassar tudo isso Por conta Às vezes de ter sido Acompanhado Ter tido uma ajuda Psicológica Um assistente social Que foi lá Que deu uma ajuda Uma psicóloga Uma psicóloga Enfim Hoje existe o CRAS Que era a Piraque Então há sempre Essa solução Tem o CRIA também Que é a psicóloga Também infantil E várias outras Entidades que eu acredito Que tenha Na escola Hoje eu acho Que tem também As psicólogas Que podem também Indicar É importante Que nas escolas Passe filme De pessoas De sucesso Que vieram De situações De sofrimento De sofrimento E que atingiram O sucesso Mediante Os ensinamentos Da família Dos professores Dos amigos Que acreditaram No sucesso E que foram além Venceram todas Aquelas barreiras E conseguiram vencer Isso a gente tem muito Que seria bom Que esse exemplo Também fosse dado Que nada Fácil Faz com que a pessoa Fique feliz Não é o dinheiro Fácil que chega Que vai lhe tornar Uma pessoa De sucesso Mas sim O trabalho O alicerce Que é construído Durante a sua vida É que vai lhe tornar Uma pessoa De sucesso E as ações Que você pratica Com todo aquele Entorno Que você está Vivendo A gente não é O que fala A gente é o que pratica As ações Que a gente faz E quando se espalha O bem Esse mundo é assim Eu costumo muito Acreditar em energias Energias boas Conversas boas Aquilo ali Traz coisas boas Também Se a gente for negativo Se a gente for Tiver energia ruim No caso A gente também Vai sair daqui Espalhando coisas ruins Pelo mundo E isso não é interessante O interessante é que se espalhe Coisas boas Professora E a senhora É verdade O professor Lenivaldo E a universidade Estão fazendo um trabalho Talvez a senhora Não tenha dimensão Do que Do que está sendo Trabalhado aqui É verdade Hoje A gente se dispôs A estar aqui Para conversar com a senhora Porque o professor Lenivaldo Nos passou Essa cartilha E quando a gente viu Ficou assim Muito Muito alegre Muito obrigada Pela oportunidade Muito feliz Com o que vocês Produziram Para trazer Para as crianças E para as famílias Não abrir mão De conversar com as suas crianças De ensinar o que é bom De ensinar a educação Além da escola De fazer o deverzinho Com o seu filho A gente não sabe Que isso aí não é possível Para todo mundo Mas para tirar um tempo Para ficar com a família Para brincar com a mãe Junto com os filhos Ali para passar Aquela interação Tanto ganha a confiança Da família Os filhos ganham A confiança Da mãe Do pai Do pai Do tio Do avós Como fica uma criança Mais segura Muito segura E aí eu queria Conversar com a senhora agora Eu sei que a senhora Já adiantou Não sobre os dados ainda Mas sobre a internet Na vida dessas crianças A internet É uma questão polêmica Porque Muitas vezes a mãe Tem que trabalhar E deixa o filho Com o celular Por exemplo Com o joguinho Embora as recomendações Como o professor Acabou de falar É que a criança Não pode jogar Por mais de uma Duas horas Sem intervalo No caso Mas A gente sabe Que na maioria Das famílias Isso não é possível Porque as vezes A mãe tem que trabalhar Ou tem que fazer As tarefas do lar próprio Então A maneira de Interter a criança É dar um joguinho Dar um celular Deixa a criança Ali jogando Intertida Então Isso também Pode causar Na criança A situação De Estresse Por jogar Muitas horas Situação Psicológica Porque vai prejudicar Psicologicamente Também Pode prejudicar Na escola Porque a criança Vai ficar Viciada Entre aspas No jogo Nas atividades Do celular Dos jogos Ou do youtube Seja o que a criança Estiver assistindo Então Prejudica A nível pessoal Também Porque a criança Vai ter Falta de empatia Com outras Porque acabou Que a amizade Dela vai ser Com o celular E não com outra Criança Então Acaba que O celular Atrapalha Em várias Questões Na vida Pessoal De uma criança Não só Na escola Não só Com as amizades Que ele vai Tornar uma criança Menos Amiga Uma criança Que vai ter Mais dificuldade De amizade Porque O melhor amigo Dele é o celular Então Não vai ter Muita conversa Para fazer Com outra criança Então Isso tudo É prejudicial E professora E sobre Os números Eu sei que a senhora Tem dados Também de números Apesar De a gente Saber Que Os números Oficiais Da Secretaria De Saúde Talvez Quem Tem mais registros É a Secretaria De Saúde São São Fortes São Números grandes Mas a gente Sabe que a grande maioria Não vai Não comunica A ninguém Sobre esses números A senhora Tem esses dados Das Secretarias De Saúde E são dados Só de Arapiraca Só de Arapiraca Os dados Só de Arapiraca Da Secretaria De Saúde Por exemplo De 2020 Que é um ano Da pandemia Foram 174 casos De suspeita De estupro De vulnerável De criança Quase 6 casos Por dia Exatamente Então É um número Enorme Mas quando vamos Para a delegacia Aliás Esses 174 Foi dados De um ano De um ano Durante o ano De 2020 Não são 6 casos Por dia Não É 174 Anual Exato Mas como foi Um ano De pandemia Acredito que Muita gente Teve vergonha De sair de casa Então Talvez os dados Possam ser maiores Do que os 174 casos Registrados Pela Secretaria De Saúde Nesse caso De Arapiraca Que são dados Com certeza De alguém Que deu entrada Na unidade De saúde E alguém Que deu entrada Nos hospitais Públicos Por toda a cidade De Arapiraca Já na delegacia Entradas De ocorrência De boletins Só tiveram 20 casos Então É uma disparidade Enorme De quem dá Entrada Nos postos De saúde Com suspeita De estupro De vulnerável Em comparação Com os dados Da delegacia De Arapiraca Da infância E juventude Só foram 20 No ano de 2020 Que não foram Porque como se consulta A Secretaria De Saúde Se vê 174 casos Uma disparidade Muito grande Uma disparidade Enorme Então Quando vamos Ao Conselho Tutelar Vemos outra disparidade Porque o Conselho Tutelar 1 Vemos só 24 casos Já no Conselho Tutelar 2 Vemos 41 casos Então Há toda uma disparidade Então Nos dois Conselhos Tutelares Temos um total Vamos dizer De 65 casos Mas comparado Com a Secretaria De Saúde Temos 174 Então Há toda uma disparidade Nesses números Claro que sabemos Que uma pessoa Às vezes Que foi a delegacia Foi no Conselho Tutelar E foi no posto de saúde Ou foi no hospital público Ou foi no hospital de emergência Então Alguns desses números São repetidos Mas não sabemos Ao certo Quantos E quais Pessoas também Não foram Nenhuma dessas entidades E ficaram em casa Com vergonha E tomaram Suas providências Em casa mesmo Com chazinho Ou foram Numa farmácia A farmácia mais próxima E perguntaram A farmacêutica O que tomar E resolveram Por si só O problema Da suspeita Ou de ter passado Por um estupro De vulnerável Então é muito importante É muito importante Que vocês mães Quando sentirem qualquer coisa Procurem esses órgãos aí Que pôr Essa rede de proteção Como a professora Maiarita falou Conselho tutelar Geralmente são Pessoas muito receptivas E muitas amigas A parte da Da secretaria de saúde Saúde Que é muito Muito importante Conselho de saúde Conselho de saúde Os médicos de família As enfermeiras de família Através das unidades básicas De saúde E do hospital De emergência Do hospital De emergências E a gente sabe Que a delegacia Muita gente tem receio De ir lá Porque vai Encontrar um delegado Às vezes Não sabe direito Onde é A delegacia da mulher Ou a delegada da mulher Não tem assim A A A noção De quem procurar É Professora Não tem um telefone Pra pessoa denunciar E assim Sem dizer o nome Não disse que sem O disque sem Fale sobre o disque sem Quem for O disque sem É o número indicado Assim Para quem quiser Denunciar anonimamente Estupro de vulnerável Violência física Negligência Abandono de menor É o disque sem No geral É pra criança Que é um número De direitos humanos Então ele trata Dessas situações E normalmente As denúncias Através do disque sem São encaminhadas Para a delegacia De polícia De Arapiraca Seja pra delegacia Da infância De Arapiraca Que trata casos Específicos Que é da rua Do Muscorreia De criança Ou seja Pra delegacia regional Então esse disque sem Vai encaminhando Pra delegacia Dar seus prosseguimentos E apurações Mas também O conselho tutelar Também pode ser Notificado Dessas situações Através do disque sem Também Se for uma situação Não muito grave Acredito que seja Encaminhado Para o conselho tutelar E ele pode tomar As providências Indo na casa Daquela pessoa Identificar Sem dizer Quem disse Porque Às vezes Quem denuncia Não precisa dizer o nome Só precisa dizer Que sabe Que aquela pessoa Daquele bairro Daquela localidade Está sendo violentada Por uma situação Por uma situação De violência física De abandono Ou de suspeito De vulnerável Pode ser Uma dessas situações Ou até Violência psicológica Ou quem sabe Um stalk Então Há sempre O disque sem Que é uma solução Que fica privada Não precisa dizer seu nome Você pode ligar Anonimamente E denunciar Professor A gente poderia Ficar aqui Falando amanhã inteira Sobre esse Que é um assunto Bastante interessante E que precisa Muito ser divulgado Mas a gente tem Um horário É verdade Obrigada professor Pela oportunidade Eu queria agradecer Aqui de coração E parabenizar Professor Lenivaldo Que é coordenador Do PROESP É um programa De formação De professores Da UNEAL Primeiro Parabenizar A UNEAL Pelo incentivo Dado Ao Professor Lenivaldo A você Todas as pessoas Que fazem parte Dessa rede De De formação Dessa cartilha Dizem que foi um trabalho Maravilhoso Feito com Competência Com amor Com dedicação E que Talvez Dos trabalhos Da UNEAL Eu acho esse Assim Muito interessante Interessantíssimo Que é uma educação Que essas mães Vão receberem Essas crianças Vão receberem Através desse trabalho De vocês Abrir as portas Da TV Liberdade Para a senhora Para o professor Lenivaldo Para a reitoria Da UNEAL Que vamos divulgar Esses trabalhos Interessantes Porque Mais importante Eu acho Do que esse trabalho São todos É a divulgação Às vezes o trabalho É belo É bonito É interessante Mas ele não é divulgado O pessoal não sabe E esse a gente vai Divulgar Seria interessante Que fosse feito Propaganda em rádios Fossem entregue Eu sei que vai ser Vai ser Com certeza Quando for o lançamento Ser convidado As universidades As escolas As secretarias de saúde Para fazer o lançamento Dessa cartilha E isso é um trabalho Assim Mensurável Professora A senhora fica Para finalizar E dizer Obrigada E dizer a satisfação Da senhora Eu agradeço Em primeiro lugar A oportunidade Que o professor Lailson me deu Para estar aqui Presente E falar sobre O assunto Proteção infantil Da criança protegida Nesse caso E agradeço Também ao professor Lenivaldo Pela oportunidade Que ele me deu De participar Desse projeto Tão bonito Junto com ele No PROESP Assim como também Agradeço A todas as entidades Que estão presentes Nesse projeto Que é a delegacia De polícia Que é a defensoria Pública Através de André Chalubre Que é a primeira Vara de família De Arapiraca Através do doutor Alberto E de todas As outras pessoas Que puderam participar Que sou muito grata A todos A secretaria de saúde A secretaria de educação A secretaria de cultura Que vai nos ajudar Nessa questão Da entrega da cartilha Nas escolas Através de um Folclore Vai fazer Um pequeno teatro Então agradeço Também A secretaria de cultura A secretaria Também De assistente social Através Das suas entidades Parceiras Aos conselhos tutelares Um e dois E a todas As pessoas No geral Posso esquecer Algum Mas a todos Que puderam Contribuir De uma maneira Direta Ou indireta Com a cartilha Então agradeço A todos E muito Obrigada Pela oportunidade Então estamos Finalizando aqui Mais um programa A Renascer E você Que está nos assistindo Curtam Compartilhe Envie para seus amigos Estamos aqui Sob a direção Da Priscila Anacleto Da Câmara Margarida Oliveira E em nome De toda TV Liberdade Muito grato A todos E até a próxima E até a próxima